Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu me chamo Mayara Trombini e eu sou especialista em Marketing Jurídico e Marketing Estratégico. Aqui no canal tem vídeo novo toda segunda-feira, às 12 horas, e se você está chegando hoje, já peço que você faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e dê like nesse conteúdo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar uma visão geral do Google Meu Negócio, que é uma ferramenta muito bacana do Google, uma ferramenta gratuita que você pode utilizar na sua empresa, no seu escritório jurídico. Agora vai rodar a vinheta e eu vou começar a mostrar a ferramenta. Bom, inicialmente, por que é importante ter uma conta no Google Meu Negócio? Porque a partir do momento que você tem uma conta nesta ferramenta do Google, que é gratuita, aumentam as chances de aparecer o seu escritório jurídico, a sua empresa, no buscador do Google. O Google é o maior buscador do mundo, então, mensalmente, são milhões de pesquisas em determinados assuntos nesse buscador. Então, quando você cadastra a sua empresa, o seu escritório jurídico, aumentam as chances de você ser encontrado no Google. Eu estou aqui no cadastro da minha empresa no Google, então, ela aparece assim, aparece aqui no canto direito, consultoria de marketing jurídico e marketing estratégico Mayara Trombini. Aí, você pode configurar os horários, no caso, eu estou gravando esse vídeo aqui, já são 10h31 na Polônia e são 5h33 no Brasil. Então, a minha empresa aqui no Google não está aparecendo como aberta ainda, porque ela está configurada para abrir às 7h da manhã. Aí, você também vai cadastrar o site da sua empresa, tá? Aí, você pode inserir outras informações também, como agendamento. Eu não coloquei agendamento online aqui, porque eu prefiro que as pessoas contatem via WhatsApp ou via e-mail, tá? Porque a minha agenda, eu nem sempre estou disponível para um agendamento online automático, né? Então, é necessário olhar a agenda com calma. E aí, você vai inserir também uma descrição, né? Vai aparecer essa descrição na página inicial. E também aparecem os eventos cadastrados, tá? Aparecem também produtos, serviços. Então, se você quiser cadastrar algum post específico, você pode cadastrar. Eu vou mostrar com calma como cadastrar, tá? Mas a visão geral, quando você pesquisa o nome do seu escritório no Google, vai aparecer aqui no lado direito. E você pode inserir fotos, você pode inserir a geolocalização. No caso, a minha empresa ainda está cadastrada como Porto Alegre, justamente para que eu possa alcançar o público do Brasil. Se o seu escritório tem fotos institucionais, por exemplo, fotos internas do escritório, é bem bacana inserir aqui nessas imagens, porque daí vai aparecer aqui as fotos do escritório e a pessoa vai poder visualizar o ambiente interno do escritório. Isso favorece também aí a questão da marca. Se não tem escritório físico, beleza. Não é problema nenhum. Você pode inserir a sua foto, você pode inserir alguma matéria que saiu no jornal, algum artigo interessante que você queira inserir também. Então, basta utilizar aí a criatividade e ver o que você deseja divulgar, claro, de acordo com as normas do Código de Ética da OAB. E também, tudo que está relacionado ao nome do seu escritório ou ao seu nome vai aparecer aqui no Google em destaque, né? Então, por exemplo, você quer saber se foi publicado algum conteúdo, alguém publicou algum artigo seu em outra página, por exemplo, em outro site. Você vai aqui em ferramentas, em qualquer data, daí você pode selecionar no último mês, na última semana, e vai aparecer o que foi publicado com o seu nome aí nos últimos dias, tá? Então, basta selecionar para ver o que vai aparecer. Outra coisa interessante é você ativar o Google Alerta, tá? Google Alerta, você vai receber um e-mail a cada 15 dias, a cada 30 dias, se você cadastra o seu nome, ele vai enviar tudo o que foi publicado com o seu nome nesse período. Então, é bem interessante para fazer esse acompanhamento também. Então, se você não tem conta no Google Meu Negócio, você vai digitar no Google, Google Meu Negócio, tá? No campo de pesquisa. E aí, basta clicar aqui no primeiro link, que é o link do Google Meu Negócio, para criar a conta. Se você já tem conta, é só fazer o login e acessar com o seu e-mail. É importante que você tenha um e-mail do Gmail para criar a conta no Google Meu Negócio, tá? Porque o Gmail também é do Google. Aí, se você não tem, né? Você vai clicar em gerenciar e vai criar a sua conta aqui, ó. Criar conta. Daí, você vai colocar para mim, para gerenciar meu negócio. Então, você vai colocar para gerenciar meu negócio. E vai cadastrar de acordo com o passo a passo, tá? É super simples também. É como se você estivesse criando um e-mail. Depois que você já criou a sua conta, basta acessar o seu perfil, tá? Daí, você vai clicar lá em Google Meu Negócio e vai clicar em login. Se você já estiver logado na sua conta do Google, já vai entrar automaticamente após clicar em login. Então, essa aqui é a visão geral da conta, tá? Depois que você faz o login. Então, essa aqui é a minha conta no Google Meu Negócio e aí, inicia, né? Aqui no início, já tem todas as informações gerais, tem o desempenho nos últimos dias, tem visualizações no Maps, tem essa opção aqui, Crie seu anúncio em minutos, que é para criar um anúncio no Google Ads. Tem aqui também as últimas postagens, a ficha, né? Que tem que terminar de preencher, ele dá a porcentagem que está preenchida. E também tem aqui as outras opções de empresas como a sua estão postando. Ele dá uma visão geral de como a concorrência está se posicionando no Google Meu Negócio, o que eles estão publicando, né? Às vezes, nem é concorrente, porque nesse caso aqui não tem nada a ver com a minha empresa, né? É um anúncio que entrou aqui, então, ele dá algumas informações meio genéricas aqui também, tá? Daí aqui, saiba mais sobre sua empresa, descubra como os clientes encontram sua empresa e interagem com ela. Isso é bem legal, porque são os gráficos que ele mostra aqui, né? Um analytics e aí como as pessoas estão procurando, né? A minha empresa, como elas encontram a minha empresa. Marketing jurídico, trombine, marketing jurídico, consultor de marketing. Então, ele me dá aqui algumas palavras-chave, tá? Isso é bem importante você analisar também depois que você criar sua conta no Google Meu Negócio. Fica aqui nessa opção Insights. E como que você vai cadastrar as informações do seu escritório depois que você criar a sua conta no Google Meu Negócio, tá? Você vai clicar aqui, ó, em Informações, tá? E aqui, você vai cadastrar todas as informações básicas do seu escritório ou da sua empresa. Então, por exemplo, aqui, né? Nesse item, você vai colocar o nome do seu escritório. Por exemplo, se você é um advogado autônomo, né? Ou uma advogada autônoma, você vai colocar Maria Silva Advogada, né? Daí você pode inserir a área de atuação, fica melhor ainda até para ajudar nos mecanismos de busca, né? Então, você vai inserir nesse campo aqui, nome da empresa. Aí, aqui, a categoria, né? No caso da minha consultoria em Marketing, aí você tem que colocar área jurídica. Você pode, inclusive, adicionar outra categoria se você quiser inserir, tá? Daí você insere aqui nesse campo. Depois, aplica. Aqui fica a geolocalização. Então, você vai inserir a área de cobertura do seu escritório, né? Quais cidades você atende ou se é só em uma cidade. Você também pode inserir Brasil para ficar amplo, caso você atenda qualquer lugar do Brasil. Aí, aqui, são os horários de atendimento. Aqui são os feriados, que ele pega automaticamente. Adicionar telefone. No meu caso, eu não coloquei. Aí, tem o site, tá? E aqui seria links de agendamentos. Como eu falei lá no início, eu preferi deixar sem, porque é necessário analisar a agenda antes, né? Aqui são os serviços. Daí, você vai cadastrar as áreas de atuação do seu escritório, o que a sua empresa faz. Destaques administradas por mulheres. No meu caso, sou eu a proprietária, né? E aqui tem um breve resumo sobre a empresa também, tá? Também dá para adicionar aqui data de abertura. E aqui são as fotos que eu mostrei anteriormente, que você vai adicionar as fotos do seu escritório, ou o que você quiser adicionar. Aí, de acordo com o que é permitido, tá? Então, basicamente, a ficha da empresa, do escritório, é isso, tá? São esses os dados que você vai inserir, e você precisa ter um cadastro no Google Meu Negócio. Independentemente se você for um escritório pequeno, médio ou de grande porte, tá? Porque as chances de você ser encontrado no Google são muito maiores quando você tem um cadastro no Google. Então, você precisa criar a sua conta gratuita. Não leva muito tempo para fazer isso, tá? Reserve 15 minutos da sua agenda. É super importante para aumentar a visibilidade do seu escritório jurídico. No item Insights, são as métricas, com os dados que eu mostrei anteriormente. Avaliações. Eu não tenho ainda nenhuma avaliação aqui. Na realidade, eu nunca enviei o link. Isso é extremamente importante, tá? É um erro da minha parte eu nunca ter enviado o link para os meus clientes, porque normalmente eles avaliam na página do Facebook. Aqui são as mensagens, tá? Receba mensagens dos clientes. Para mim, está desativado. Eu desativei, porque eu utilizo o WhatsApp Business no meu site. Aqui são as fotos, né? Que são as fotos que eu mostrei, que você pode cadastrar. E você também pode adicionar um vídeo. Se o seu escritório tiver um vídeo institucional, você pode inserir esse vídeo aqui. E é bem interessante. Outra coisa que eu esqueci de falar é que o Google Meu Negócio tem aplicativo também. Então, você pode fazer o download do aplicativo no seu celular e editar pelo próprio aplicativo, tá? Aqui no item serviços, onde você vai cadastrar as áreas de atuação, mais especificamente, porque você pode colocar aqui um resumo, pode colocar um e-mail, tá? Então, você vai cadastrar uma a uma. E é importante que você coloque um resumo sobre a área de atuação para que ajude nos mecanismos de busca, né? São questões aí de SEO para que você seja encontrado mais facilmente. Então, insira um resumo sobre determinada área de atuação. Aqui no item site, você pode criar um site para o seu escritório, caso você ainda não tenha, dentro do próprio Google Meu Negócio, tá? Eu não tenho, né? Porque eu tenho o meu site próprio, mas o Google Meu Negócio, ele disponibiliza essa funcionalidade. Aqui no item usuários, é o seu nome, né? O seu e-mail que vai aparecer, porque você é o proprietário da página. Quem configurar o Google Meu Negócio, o e-mail que for configurado, é o e-mail que vai aparecer aqui, tá? Criar anúncio, ele está vinculado ao Google Ads, então dá para criar um anúncio aqui. Adicionar novo local, caso você queira colocar uma outra sede, né? Do escritório, você pode inserir nesse campo. No item gerenciar locais, aparece o cadastro da minha empresa, então só tem um local adicionado, está 100% confirmado. Quando você cadastra a sua conta no Google Meu Negócio, pelo menos antes do coronavírus, era assim. Eles enviavam uma cartinha para o endereço cadastrado com um código, tá? Essa carta leva menos de 10 dias, se não me engano, para chegar. Aí chega essa carta, e aí você vai cadastrar o código para confirmar que essa conta e esse endereço são seus. Então, isso é uma questão de segurança do Google. Eu não sei agora como eles estão fazendo em função do coronavírus, se eles estão enviando esse código por e-mail ou por telefone, mas provavelmente você vai receber um código, tá? Então, fique atento a essa questão. Contas vinculadas aqui, é se você tem cadastro no Google Ads, se você tem cadastro no Google Trends, que são outras funcionalidades do Google. Aqui são as configurações e aqui é o suporte. Então, basicamente, a ferramenta é isso, tá? É uma ferramenta super fácil de acessar e eles disponibilizam uma opção muito interessante, que é essa opção aqui, ó, postagens, tá? Que, inclusive, eu postei agora para mostrar para você e deixar posts mais atualizados, né? Eu coloquei aqui um evento que eu vou ministrar, um workshop, no dia 26 de junho e coloquei também essa masterclass aqui, que é o dia 19 do 6, aqui no meu canal do YouTube sobre o LinkedIn, uma masterclass ao vivo também. E coloquei os meus cursos online, redes sociais para advogados e produção de conteúdo na advocacia, que estão com 50% de desconto até o dia 30 do 6. Então, aqui, essas publicações, elas ficam visíveis quando as pessoas pesquisam o meu nome no Google. Para fazer uma publicação aqui no Google o meu negócio é super simples. Então, você vai clicar aqui nesse quadrinho, tá? E daí você vai escolher o que você quer publicar. É uma oferta? Por exemplo, você lançou um livro sobre direito de família. Aí você quer inserir esse livro aqui no Google para ficar disponível para as pessoas. Você pode criar uma oferta colocar a foto do livro, o título do livro e colocar a data, né? Até quando essa oferta, ela ficará disponível. Então, você pode inserir também o link se tem cupom de desconto, né? Essa pessoa vai ganhar um cupom de desconto ao comprar o livro. Daí você coloca o cupom de desconto. Daí você vai colocar também o link e vai criar um botão. Então, vai aparecer essa publicação como está aparecendo nos meus cursos online. Aí a pessoa pode comprar diretamente ali pelo Google, tá? Aqui, esse item aqui é novidades, que é alguma publicação sobre o seu escritório. Por exemplo, você vai ministrar uma palestra, você pode colocar aqui nessa opção novidades e aqui você vai colocar um texto falando sobre a palestra. Você pode inserir um botão de inscrever-se e colocar o link dessa palestra. Então, tem várias opções. A mesma coisa é o evento. Então, você pode inserir tanto no evento quanto em novidades. E é bem legal porque aparece no Google em destaque quando as pessoas pesquisam o seu nome. Ó, aqui elas estão aparecendo, tá? Em destaque. Então, a pessoa pesquisou Mayara Trombini e ela já vai verificar as publicações recentes. Se clica em ver tudo, aparecem todas as publicações que eu fiz nos últimos tempos, tá? Então, assim, essa funcionalidade é bem legal para você que deseja publicar conteúdos também no Google Meu Negócio porque vai ficar ali aquele conteúdo para sempre, tá? Então, basicamente, o Google Meu Negócio funciona dessa forma. É uma ferramenta maravilhosa para melhorar a visibilidade do seu escritório jurídico. Então, eu sugiro que você crie uma conta no Google Meu Negócio. A conta é gratuita. Você não vai perder nada com isso. você só vai ganhar e você tem que ficar monitorando de vez em quando, fazer alterações, publicar conteúdos justamente para gerar uma maior visibilidade na plataforma do Google. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e aproveite para participar da Masterclass sobre o LinkedIn que eu vou ministrar no dia 19 às 17 horas aqui no YouTube. 19 dos 6. Eu conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço.